E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Mais um vídeo de vibrações, para determinar a frequência natural de sistemas vibratórios. Então aqui nós temos um caso de uma barra que está articulada nesse ponto aqui, está presa em uma mola a uma certa distância A. Essa mola tem constante elástica K e o comprimento dessa barra é L. Eu vou fazer esse exercício aqui na forma literal. Então nós temos aqui, o primeiro passo é saber como nós vamos relacionar essa barra, se, por exemplo, você puxar isso daqui no determinado ponto e essa mola se alongar. Ou você empurrar essa barra contra a mola, o que vai acontecer? Então o que a gente propõe? Toda vez que tiver um sistema que vai envolver rotação, você cria aí uma simulação, vamos dizer assim, de como ela vai se comportar. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um triângulo mostrando o comportamento dessa barra, estou pegando a barra no todo, e aí eu quero analisar o ponto em que está localizada a mola. Então aqui seria uma distância A, que é exatamente a distância da mola. Como eu abri aí, ou fechei esse cara num determinado ângulo teta, eu estou admitindo que esse ângulo teta é um ângulo muito pequeno. E aí eu vou ter que relacionar o quê? Eu vou ter que relacionar as grandezas que têm em comum com o ângulo teta. Então aqui, esse pedaço vai ser exatamente quanto que a mola vai defletir. Então eu vou chamar esse cara aqui de Y. Lembrando que essa distância A, ela aparece aqui. Como eu estou admitindo aí um A, ou melhor, como eu estou admitindo um teta pequeno, o que vai acontecer? Essa distância A, que seria a hipotenusa desse ângulo, ela vai ser aproximadamente o próprio valor de A. Por quê? Quando você lineariza o sistema, estou pegando esse triângulo agora, o triângulo pequeno, quando você faz com que o sistema fique linear, a ideia é a seguinte, aqui eu tenho a hipotenusa A, aqui é meu ângulo teta, esse pedaço aqui vai ser o valor de Y. Pela trigonometria, eu posso falar que esse cateto aqui, que seria o cateto adjacente ao ângulo, ele é A cosθ. Então, um A cosθ. E esse aqui, que seria o cateto oposto ao ângulo θ, ele vai ser um A vezes senθ. Por que que a gente vai fazer isso aí? Porque quando o ângulo for pequeno, então toda vez que a gente está trabalhando numa modelagem de um sistema mecânico que envolva vibrações, e nós vamos precisar fazer uma linearização disso, você procura trabalhar sempre com um ângulo bem pequeno, em torno de 10 graus, né? Porque nessa forma, o ângulo θ que você está fazendo toda a modelagem, está simplificando, vamos dizer assim, o seu sistema através de uma modelagem, ele vai se aproximar, quando for trabalhar com o seno, ele vai se aproximar do próprio valor do ângulo θ. Então, isso aí é uma forma que é utilizada para poder deixar o sistema linear e ficar mais simples para poder se modelar. Então, nessa condição, toda vez que o ângulo θ for pequeno, você pode admitir que o seno de θ é o próprio θ, então ele é aproximadamente o próprio θ, e o cosseno de θ, ele vai valer 1. Feito isso, o que acontece? Esse cosseno de θ aqui vale 1, então aqui sobra só o valor de A, que é o próprio valor da hipotenusa. E o seno de θ aqui, se você está fazendo a aproximação seno de θ aproximadamente θ, esse seno de θ se transforma em quê? Em θ. Então, aqui você vai ter um A vezes um θ. Bom, partindo para isso daí, nós vamos fazer a soma de momentos aqui para poder gerar o quê? Para poder fazer uma análise de torque. Então, a soma dos momentos vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, que seria o θ a dois pontos. Como eu tenho aqui uma mola, eu vou ter uma força elástica, que ela vai fazer o quê? Ela vai girar no sentido contrário, tendência de girar no sentido contrário ao movimento, né? Então, menos um K vezes Y vezes quem? Essa distância aqui é a distância do braço do momento dessa força elástica. Então, seria A vezes o cosseno de θ. Isso aqui tem que ser igual a quem? O momento de inércia de uma barra igual a essa, ele é M, que seria a massa da barra, L² sobre 3, vezes θ a dois pontos. Vou pegar agora, vou substituir o valor de Y. Y é quem? É o A seno θ. Então, menos K vezes A seno de θ vezes A cosseno de θ é igual a ML² sobre 3 vezes o θ a dois pontos. Como nós já admitimos aqui, seno de θ é aproximadamente θ. Então, aqui, eu vou marcar que o seno de θ vai ser o próprio θ. Cosseno de θ vale 1 nessas condições de linearização. Então, com isso, a nossa equação vai ficar o quê? Menos K vezes A θ vezes A. Então, seria A² vezes θ. θ é igual a ML² sobre 3 vezes o θ, dois pontos. Vou deixar tudo do mesmo lado da massa. Então, o que seria deixar tudo do mesmo lado da massa? Passar essa componente para o lado de cá. Então, ficaria ML² sobre 3 vezes θ, dois pontos, mais um K²θ, porque eu já deixei linear, igual a zero. Vou pegar e dividir. Nessa equação, vou dividir tudo por ML² sobre 3. Então, dividindo toda essa equação por ML² sobre 3, essa parcela vai dar 1. Então, ele ficaria θ² mais 1K² sobre ML² sobre 3, que multiplica θ. Isso aqui igual a zero. Tem uma divisão de fração, vou conservar a primeira, multiplicar pela segunda invertida. Então, vai ficar conservando o K² vezes o 3 sobre ML² vezes θ. Isso aqui igual a zero. Então, com isso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter aí, organizando isso daí, um 3K² sobre ML² vezes θ. Isso aqui igual a zero. Então, eu consigo agora, observando o termo aqui, esse termo é o termo que está preso ao θ. Se eu partir da mesma ideia da frequência natural, esse termo sempre vai ser o ωn². Então, eu posso tirar aqui, ωn vai ser a raiz quadrada de 3KA² ML². Ou, o A² dentro da raiz, L² dentro da raiz, o ωn vai ficar A sobre L raiz de 3K sobre M. E nós conseguimos determinar a frequência de vibração para essa barra que está articulada, presa com uma mola. Espero que tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Não deixe de colocar o seu like aí no vídeo, fazer a inscrição no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.